Olá, canal Leandro Roberto. Como é que vai? Uma comida que pode nos ajudar quando estivermos perdidos no mato ou mesmo acampando e o alimento estiver acabado é o broto de bambu. Esse aqui é o broto do bambu. Mais um novinho ali. O bambu na época de chuva, período de chuva, ele solta seus brotos. O broto de bambu, você usa a parte molinha do broto. A parte branquinha, molinha. Aí ele tem um amargo, certo? Você tem que tirar o amargo, deixando de molho na água. Pica ele, deixa de molho, põe na água fervendo. E ferve ele, ferventa ele, joga a água fora, ferventa de novo. Ferventa, deixa de molho na água até que saia o amargo dele. Aí o corqueirinho em jussara. Aí o corqueirinho em jussara. Quem plantou foi o jacu. Prantou esse jussara aqui. Eu plantei essa aqui, ó. A maconha, rapaz, que maconha. Isso aqui, sabe como é? Isso aqui é a paineira. Folhinha pequena da paineira. Parece, lembra folha de maconha, ó. Maconha, apesar das pessoas usarem para remédio, ela é uma droga em lista, né? Se você for pego com maconha, você pode ser preso por tráfico, pode ser preso... Mesmo sendo usuário, você for pego com maconha, você é preso. Você tem que dar o depoimento, né? Você tem que falar onde você adquiriu a droga. Meu defeito nos meus vídeos são esses, né? Eu mudar de assunto, né? Mas é que a informação é preciosa. A gente tem que compartilhá-la. Olha um broto de bambu maior. Tá vendo? Esse broto de bambu maior, que ele já começou a usar e já está formado o gomo aqui, ó. O bambu. Você pode deixar, não arranca não. É só aqueles que eu mostrei primeiro mesmo, a ponta. Quando ele está pequeno. Quando ele está pequeno, comece aqui, ó. No caldo dele aí, ó. Você pode estar utilizando para você fazer. Mas o que que acontece? O broto de bambu, ele é comestível. Você tira o amargume. Beleza. É sem gosto, entendeu? Tem gosto. É parecido com... Fica parecido com o palmito do coqueiro. Então você tem que acrescentar o gosto. Entendeu? Você tem que fazer ele com a carne, carne moída. Se você for vegetariano, você faça ele com açafrão, com uns temperos bons, entendeu? Um alho. Prefira os brotos pequenos. Esses aqui, ó. Prefira esses brotos menores aí. Você vai conseguir fazer alguma coisa com ele. Aí você deixa de molho. Aí você cozinha. Refoga. É um alimento de sobrevivência. Entendeu? Ao meio da mata, temos muito que descobrir. Bom, se pudéssemos ficar junto com índios. Índios que não perderam sua cultura ainda. Porque a maioria dos índios já perderam sua cultura. Já estão esquecendo da sua cultura e dos seus conhecimentos. Porque aderiu a cultura do branco. Mas o vídeo de hoje foi sobre brotou de bambu. Eu vou... Depois eu dou uma procurada aí na rede aí. Vejo se eu acho alguma coisa mais explicativa em texto. Coloco uns comentários nos rodapés aí. O bambu tem muitas utilidades. Muitas, muitas, muitas mesmo. O bambu é maravilhoso. Tem várias espécies. Dá para se fazer muita coisa com ele. Ele verga, mas não quebra. Ele é resistente. Artesanato. Construções. Ferramentas. Muita coisa. Então, até mais. Tchau.